Se inscreva, deixe o like, aperte o sininho para receber novas notificações quando postar novos vídeos. Aqui é o canal Eco Maroca. Oi Ivan, feijão maduro, feijão seco, viu Tia? Acabou de chegar do roçado, ó. Feijão maduro, machiste. E, ó, jirimum. E eu tô aqui buiando feijão maduro pra não tá no fogo. Gente, eu tiro uma foto e o jirimum ficou pequeno. Eu queria mostrar mesmo pra vocês, era o tamanho desse jirimum, ó. Ó, quantos palmos, ó. Um, dois, três palmos. A grossura. O brilho famoso. Dá uns 15 quilos, ele. Ai, que copa. Não se preocupe não. Não se preocupe. Não se preocupe não, né? Não. Vai, vai. Não vai ficar mais queira. das. Tchau, tchau. Ana Caiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.